Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombar-los todos como sempre e hoje qual é o filme que eu trago para vocês? É uma comédia, vamos falar hoje de uma comédia, que é para ser diferente de começar a falar das comédias bem, comédias há brava, nunca falo, bem, desta vez é que é e então o filme que eu trago hoje para vocês é com o grande James Belushi e chama-se Taking Care of Business vamos lá, cá nos Tugas acho que sou com o nome do milionário instantâneo e então o que é que acontece? o Charles Grodin, que é este gajo que está aqui, é que é o milionário e o James Belushi é um grande intruso, mas isso a gente já vai falar nisso e já vai falar aqui da história disto bem, a nível destras temos o comentário do realizador e os trailers originais isto é um filme de 1990, caso vocês não saibam entrou o Maco, nisto e entrou o Hector Elizondo, que é o gajo cantando a Pretty Woman que é lá o manager do hotel, que é para vocês verem quem é e uma gaja qualquer que chama-se Anne de Salve, Veronica Hamel, não sei pá então lá então a história disto, estou comprado lá no... lá do... ah não, isto foi comprado na Alemanha ah mas, ah mas, não foi não, é patrocinado pelos alemães aqui no Lorbe, está bem então vamos lá embora James Belushi é Jimmy Dorski um cabrão que esteve preso e que vai finalmente sair para recuperar a sua vida quando Dorski encontra um livro um livro? ah, um livro tipo má agenda, um género de má agenda que literalmente tem a vida ultra bem organizada do executivo Spencer Barnes, Charles Grodin e acontece o pior ele é confundido pelo tal milionário porque ele tinha que ir a uma reunião qualquer e ninguém sabe quem ele é o gajo fica com o dinheiro da carteira do homem, assume a identidade do homem e vive uma vida à barão quase como o príncipe em Nova Iorque, à força toda então com cartões de crédito, com as chaves da sua mansão em Malibu, o impostor Dorski embarca numa grande viagem paga até Easy Street onde vai empoderar, ali aparecer, como o tal alto executivo Barnes entretanto Spencer, a vida de Spencer, que era o tal que era a menina fica virado do avesso enquanto ele tenta encontrar pelas ruas de Los Angeles o seu maravilhado livro que é o livro onde ele tem as reuniões e as coisas, a agenda completa das agendas que ele tem que fazer quando os opostos se atraem isto é uma colisão cheia de comédia que vocês não vão esquecer dirigida por Arthur Hiller e pronto, e é isso diz que é produzido pelo J.J. Abrams Abrams, sei o que é ela nem sabia e é assim o nosso amigo James Balucho vai fazer a vida negra ou outra eventualmente tudo acaba bem, como é o costume mas é muito engraçado a gente vê o gajo em peripérsias mesmo engraçado o gajo não tem-se com gajas em clubes o James Balucho, desde o K9, para mim marcou é muito engraçado e há um outro que eu de falar aí no canal também tenho aí, comprei até o há algum tempo atrás acho que até foi este ano que é o Mr. Destiny ia-se falar desse também com ele, muito afixo e aí está, para vocês não tem legendas em Tuga mas tem inglês só, infelizmente se algum dia os espanhóis lançarem isto cá com legendas sou capaz de comprar, porque é muito engraçado por isso, de mim e da turma toda nós nos despedimos em alta como sempre grande abraço e até ao próximo programa fiquem bem e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí